Quantos por cento das doenças podem ser evitadas? 80, 80 por cento, tá? Então, 80 por cento das doenças podem ser prevenidas ou revertidas, o que é muito legal, porque no caminho, às vezes a gente está conversando sobre prevenção de alguma coisa, porque na tua família tem um monte de problema assim e você está andando nesse caminho, por exemplo, doença cardiovascular. E aí você começa a fazer um trabalho de prevenção forte disso e de repente você percebe que uma coisa que você jamais imaginou que fosse melhorar, melhora. Uma alergia, uma dor de cabeça, porque você está olhando o todo da pessoa, tá? Então essa é a grande diferença da história. O que a nutrição tem a ver com o coração? Então aí eu vou voltar lá nos primórdios, né? Eu vou voltar na minha formação médica, tá? Sempre fui um cara que quis trabalhar com prevenção, por isso que eu escolhi clínica e não escolhi cirurgia, tá? Falei, eu vou ser um cara clínico. O que mais mata? O que mais mata é coração. Então eu falei, então é aí, é aí que eu vou. Então eu fiz clínica e fiz cardiologia. Só que eu esperava muita prevenção. Aliás, eu esperava muita prevenção na faculdade inteira. Sabe quantas horas de nutrição um médico em seis anos de medicina tem? Menos de 20 horas. Menos de 20 horas em seis anos de medicina para falar sobre algo que é o que mais te adoece. Porque grande parte, para você ter uma ideia, 11 milhões de pessoas morrem todos os anos pelas escolhas alimentares inadequadas. Então o que você coloca na boca está matando mais do que Covid e matou. Então quando apareceu o Covid e falaram, nossa, a pandemia é o caos e não deixou de ser. Falei, pessoal, por que não estavam falando antes de outras coisas? Aliás, porque até mesmo no cenário Covid, quem mais morreu foram as pessoas que estavam com estilo de vida pior. Eram os obesos, que tinham um grande risco, porque estavam inflamados. Eu esperava encontrar caminhos de prevenção dentro da cardiologia. Encontrei pouco. Encontrava assim, tem um colesterol alto, toma tal remédio. O açúcar está alto, toma tal remédio. Falei, não está certo isso. A gente tem que mexer um pouco mais na raiz do problema. E aí eu comecei a estudar coisas aqui, coisas fora. Nutrologia nem foi o primeiro que eu fiz. Eu fiz várias outras coisas. O pessoal fala assim, poxa, o que você fez de graduação, pós-graduação, curso de extensão? Tem um monte, né? Sim. Um monte de coisa que eu fiz sempre em busca de prevenção como melhor forma de fazer tratamento, né? E aí na nutrologia eu aprendi muita coisa, né? Mas não foi nem nela, né? A gente vai ter tempo para falar aqui para você de medicina funcional, medicina integrativa, de medicina do estilo de vida, né? Nesses lugares, sim, eu acho que eu encontrei muito a verdadeira essência do que eu estava buscando. Que é ter hoje um grande baralho nas minhas mãos, tá? Então você está me procurando e, de repente, né? Eu gosto de dizer que eu olho para as pessoas como se elas fossem um grande sistema, uma grande árvore. E aí eu olho as tuas queixas, são as folhinhas que estão amarelando, estão caindo dessa árvore, e os galhos que estão mais molinhos, tá? Mas se eu não olhar o todo, se eu não olhar o tronco, sabe? A raiz e o terreno onde a tua árvore está, eu não vou cuidar de você. Eu posso tentar cuidar daquele problema. Então eu dou um remédio e abaixo o colesterol. Estou cuidando de você? Possivelmente não. O professor doutor da cardiologia, que é super científico, muitos estudos científicos, é o cara que está com três nós na gravata, né? E eu era o cara mais engravatado e mais engessado e partia olhar, um olhar fora da caixa, tá? E tentar enxergar um pouco... O paciente. O paciente, tá? E aquela história que se eu tratar o paciente, eu nunca perco, né? Se eu tratar a doença, né? Então, o Pet Adam falava isso, né? Se você tratar... O indivíduo você nunca perde. Se você tratar a doença, você perde ou ganha. Então, você que está acompanhando aqui este programa, neste planetinha, preste muita atenção se você está sendo atendido, atendida por pessoas que querem tratar, a doença ou tratar você. Isso faz bastante diferença. Ou a doença ou o paciente. O seu livro, Manual do Estilo de Vida, 30 Doses Saudáveis Sem Efeitos Colaterais, alcançou a segunda edição. E quando eu coloco um do ladinho do outro, eu vejo que tem aqui uma diferença de páginas. O que aconteceu de 2020 pra cá pra você lançar a segunda edição e ele ter aumentado tanto de tamanho? O que tem de diferente nessa segunda edição? Na verdade, muda pouca coisa dentro em volume, é mais a diagramação. Eu não quis mudar muita coisa porque é aquela história, né? Eu acho que o livro não pode perder a essência dele. Exato. Então, quando eu escrevi esse livro, eu falei, ele tem que vir agora muito parecido. Então, a gente mais mudou a capa dele, né? Então, colocou esse emoji sorrindo, né? É um solzinho, tá? Mas essa essência, né? Quando a ideia surgiu de colocar em um manual, porque 30 doses saudáveis, eu falei, eu quero colocar 30 capítulos que as pessoas possam, de repente, ler um capítulo por dia. Perfeito. Pode ler mais lento, pode ler mais rápido, mas assim, e ela pode ler de formas... Aleatórias. Aleatórias, né? Porque pra ela pode fazer mais sentido nesse momento, ela olhar alguma coisa de estresse, ela pode fazer mais sentido olhar alguma coisa de sono, ela olhar alguma coisa do intestino. Então, eu coloquei ali as partes mais importantes que eu vejo, que pode, sabe, chegar na mão das pessoas pra elas realmente terem um manual e falar assim, ah, tá fazendo diferença pra mim. Temos vários jornalistas que hoje fazem muita diferença na educação e saúde. O Luiz, na época, o Luiz que é o co-autor do meu livro, Luiz Cesar Pimentel, na época que o True Health Initiative começou, tem um jornalzinho mensal e eu tentei traduzir esse jornalzinho pra português e o Luiz fazia isso. A gente jogava aqui no Brasil na mão de outros profissionais, né? Mas então, tem um cara que tá junto comigo hoje e são perto de 400 profissionais ao redor do mundo. Tem um cara chamado Dariush Mozafarian, que ele é um cara de Harvard e ele é o grande cara que assina os guias e alimentação nos Estados Unidos. Pra nossa sorte, é um cara que olha fora da caixa também. E ele acompanhou um estudo bastante interessante sobre ovo, dizendo o seguinte, né? Se você comer três ovos por dia, nada vai mexer no seu colesterol. Aliás, mexer no seu colesterol nesse fato, nada podia significar para o seu coração.